O cheiro de café, o fogo é alinha O som nem nasceu, eu já tô na linda fazendo ordem de lugar E vou pro mangueiro, leite já no balde E lá na roça já tem trabalho para o dia inteiro E não vá dizer que o caboclo é chupo Porque o trabalho é bruto e a força da enxada faz meu corpo comer E não vá dizer que o caboclo é chupo Porque o trabalho é bruto e a força da enxada faz meu corpo comer Aqui não tem preguiça, trabalho não se escolhe Eu vou ensinar meu pai que ensinou pra mim não ter corpumão Não é vida fácil, mas a gente gosta Ou a mesa faz que gente querida é a vida na roça Não é vida fácil, mas a gente gosta Ou a mesa faz que gente querida é a vida na roça E não vá dizer que o caboclo é chupo Porque o trabalho é bruto e a força da enxada faz meu corpo comer E não vá dizer que o caboclo é chupo Porque o trabalho é bruto e a força da enxada faz meu corpo comer E não vá dizer queirsty A Bíblia. Obrigado. 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 Obrigado.